Leonardo Bordesan, campeão de Rolândia, está colocando o cinto em jogo hoje. Ele é detentor do cinto, está colocando em disputa com o campeão. Leonardo Bordesan, de Rolândia, colocando o cinto que é dele em disputa. Leonardo Bordesan, de Rolândia, está colocando o cinto, está colocando o cinto, está colocando o cinto, está colocando o cinto, está colocando o cinto. Rolândia, vencendo 1 a 0. Rolândia, ven knife, vencendo o cinto, está colocando o cinto, está colocando o cinto, está colocando o cinto, está colocando o cinto. Vamos, Carilhos! Vai, Carilhos! Real, Real, Real! Real, Real, Real! Real, Real! Vamos lá, vamos lá. . . . . . . Baila, Pernambuco! Vem cá! Não, não! Não, não! Vai, vai! Vamos, vamos! Beleza! O apoio da Frada, do Cristian Iessa, Iessa, a saída. . Não vai ficar. Caliados! Vamos, Leonardo! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 3, 2! 1, 2, 1, 2! Rúbia é fichibu! Rúbia é fichibu! Ráальная é fichibu! Ajuda, Jaleta! A Holândia venceu por 7 a 3. FSP! 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 Boa! Obrigada.